Se tem uma coisa que me preocupa é quando sai uma notícia que tem regravação. Como eu já disse várias vezes aqui, quando tem regravação de um filme é preocupante porque não foi aprovada uma boa parte e precisa ser refeito, ou então não combinou na hora de montar. Dessa vez quem tá passando por regravação é Aquaman. E além de inserir um novo ator e personagem no filme inteiro, a atriz tá aí postando uma foto e dizendo aqualizada novamente. E na foto você vê aí detalhes maiores do figurino da mulher. Olha aí, parece que ela tá coberta de escama. Eu gosto muito do figurino de Aquaman e você tá ansioso por esse filme? Eu também. O filme chega no dia 20 de dezembro deste ano. E até lá muita água vai rolar debaixo dessa ponte, literalmente. Esse programa tem o apoio de Geek Art, sua nerdice estampada aqui. Dona esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D Paulista, Pernambuco.